Oi, eu sou Fernando Arete, nós vamos fazer uma reflexão em 2 Coríntios capítulo 5 a partir do versículo 17 Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é As coisas antigas ou velhas ficaram para trás, passaram, e eis que tudo se fez novo E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus Aqui é a mensagem As coisas velhas ficaram para trás As coisas antigas passaram E eis que tudo se fez novo Por isso, quando nos convertemos a Cristo Jesus Também devemos entender Que somos aprendizes Entramos numa escola, numa situação nova Porque as coisas velhas é tudo o que eu era E elas ficaram para trás E como tudo se fez novo Eu tenho que entender o que é o novo Como é o novo Como eu devo seguir É muito comum Enquanto estamos seguindo Jesus Levarmos costumes e pequenas esquisitices Do velho homem Do passado Uma espécie de sacola que carregamos Com lembranças e situações que nós tínhamos ou nos comportávamos Antes da nossa conversão Quando nos convertemos, irmãos Tudo se fez novo E é necessário aprender o novo Como é o novo A que nível vai o novo Como praticar o novo Algumas pessoas entram no novo superficialmente E aprendem superficialmente a passar mensagens evangélicas Colocam, até pregam Mas elas mesmas não entenderam que a raiz, a base, o início Começa no próprio pregador Eu não prego daquilo que eu leio e passo Mas daquilo que eu leio e vivo e pratico primariamente em mim mesmo E depois de praticar em mim e perceber e vivenciar uma mudança Em Cristo por causa e pela causa do Espírito Santo Então eu começo a migrar Passar para outros aquilo que eu tenho recebido do Senhor E tenho aprendido nessa escola de Deus Que ela começa Mas eu nunca vi ela acabar aqui Ela começa aqui E prossegue de glória em glória E tenho notado que as pessoas passam de um degrau Uma patente Um nível para outro E isso vai se desdobrando E as pessoas vão amadurecendo Quando alguém fala Não, ele já é maduro Ela já está amadurecida Não quer dizer que ela chegou ao amadurecimento máximo Porque o amadurecimento também tem o crescimento Somos bem infantis Passamos pela adolescência Viramos jovens E depois adultos E depois idosos E bem maduros Mas é verdade que cada estágio É uma série de tribulações e situações que vamos vencendo Até alcançarmos um momento E enquanto caminhamos Também vamos propagando o que temos Porque muitos semelhantes a nós Também precisam disto Quando jovens Podemos ajudar outros jovens ou adolescentes Até podemos ajudar adultos Que às vezes sofrem Os seus momentos oscilantes São os movimentos claudicantes Adultos maduros também padecem disso E um ajudando o outro Tem a ver com Só aceito a ajuda de alguém mais maduro Na verdade para nos humilhar Deus permite Que um bem mais jovem espiritualmente Nos ensine E nos faça ver o nosso erro Que na nossa aspas Maturidade Não abrimos mão Erramos sim Amadurecidos em muitas coisas Mas não tão amadurecidos em outras E Deus vai levantando E Deus vai levantando chamadas Situações de correção Ou pessoas para nos corrigir Mas o que importa É passarmos pelas correções E aceitarmos E acolhermos a palavra viva do Espírito Que muitas vezes sai pela boca De um jovem ou adolescente espiritual Temos que crescer Temos que crescer Essa é a visão E aquelas primárias tribulações Que nos afligiam Já começam a não nos afligir tanto Vencemos aquele estágio Passamos por outro E quando entendemos Que brilhamos mais Descobrimos uma manchinha escura Que precisa ser retirada Não tinha percebido Mas o Senhor me mostrou Pela pura misericórdia do Altíssimo Que existe uma esquisitice Não tocada Um pecado oculto Algo que precisa ser trabalhado Inicia-se um processo de limpeza Nas chamadas miudezas Quanto mais eu me ilumino Quanto mais eu sou iluminado pelo Espírito Porque eu não me ilumino Mas eu sou iluminado pelo Espírito Santo E quanto mais isso acontece Melhor eu percebo As sombras e manchas escuras E elas têm que sumir Mas eu tenho que cooperar Nesse processo da limpeza Da libertação Eu começo a crescer A um nível que eu começo também Sou um praticante do Ministério Da reconciliação Porque eu começo a entender Existe o céu Existe o inferno E existe o juízo E nós temos que ajudar As pessoas A não irem para o inferno Antes de irem para o céu Eles vão se livrar do inferno Até aí já seria excelência Mas além de nos livrar do inferno Ainda nos concederá O Senhor nos concederá O céu O que é um lugar Intraduzível Maravilhoso Só sabemos pela fé E pela esperança De que vamos chegar lá Mas também pela fé Eu digo O inferno é um lugar Terrível É tudo que eu aprendi É ruim a respeito do inferno Genas Não é um lugar muito bom E quem pensa que não existe o inferno Vai se arrepender Nosso protocolo A nossa preocupação É sempre ir avisando E chamando pessoas Para nos seguir E andar conosco Esta caminhada De Cristo Jesus Porque conforme Eu me aproximo E fico em comunhão Com Cristo Mais facilmente Eu percebo Deus falando comigo Me ensinando Me amadurecendo Porque é o Senhor Quem me amadurece E eu concordo Com esse amadurecimento Alguns recalcitram Começam a brigar Contra a chamada de Deus E por isso Muitas vezes O Senhor permite Que sejamos mais humilhados Que a média Para podermos acordar Perceber E finalmente crescer Aí nos tornamos Responsáveis E representantes De Cristo Então somos chamados Embaixadores de Cristo E devemos buscar sim A tantos Quantos estão perdidos Lutando por cada vida Para que elas se reconciliem Com Deus Enquanto nós Vamos também Amadurecendo A nossa comunhão O nosso entendimento As nossas caminhadas Num só estreito Caminho Das pisaduras De Cristo E que o Senhor Possa cada vez mais Iluminar O nosso dia a dia Nos concedendo Graça Sobre a graça Que nos tem concedido E que nós possamos sim Ser Embaixadores Do Senhor E reconciliando As pessoas Como nós Fomos reconciliados Em Cristo Jesus Também muitos Possam ser reconciliados Através da nossa palavra Do nosso testemunho E da nossa intercessão Porque dos três Eu entendi uma coisa O mais precioso O mais forte E o mais poderoso Não é finalmente pregar Não é finalmente Dar um testemunho Tudo isso é fundamental São pilares Mas para mim O pilar mais forte O angular É a intercessão É o clamor Pelas vidas Diante do Altíssimo Para que Cristo Jesus Pelo poder do Espírito Santo Possa operar Não só em mim Mas também nessas pessoas Para a glória do Deus vivo Em nome de Jesus Amém